Vamos falar da Maratona da Solidariedade da NDTV, que continua e você que está em casa pode nos ajudar e ajudar quem precisa. São oito pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis aqui na nossa região, gente. E hoje vamos mostrar um desses locais, que é uma instituição que eu conheço muito bem, que ampara pessoas com câncer. Veja só. A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Itajaí fica na rua Almirante Barroso, no centro da cidade. A instituição atende mais de 60 famílias de pacientes que enfrentam a doença. Aqui a rotina é essa, pessoas buscando cestas básicas. Uma ajuda importante para quem luta contra a doença e também contra a fome. A dona Maria de Fátima está recebendo ainda os alimentos, mas o marido dela, que lutava contra um câncer no pulmão, acabou morrendo recentemente. Deixando a família numa situação financeira ainda mais difícil. Estou fazendo uma diarinha aqui, outra diarinha ali e vou levando a vida, né? Que eu não fiquei aposentada, né? Porque ele trabalhava, mas ele trabalhava por conta, ele era pedreiro, né? A Rosimar tem câncer de pele e também depende da doação de cestas básicas todo mês. Para mim é uma grande ajuda, né? E a compensação ainda, no lugar de ser ajuda, ainda é... O pessoal aqui são gente boa e trata a gente super bem, como assistente social, como os empregados. Nossa, são ótimos. São minhas famílias da casa. Como eu não tive apoio de família, eu tive apoio deles aqui dentro. Não tive apoio de família nenhuma, minhas famílias são eles. Nós podemos perceber que aqui não tem muitos alimentos armazenados. É que agora na pandemia também aconteceu algo bastante diferente para a associação. Aumentou o número de pessoas que precisam de ajuda, mas diminuiu o número de doações. Por conta dessa situação que é geral, a nossa demanda de arrecadação caiu muito. Porque nós temos o pessoal telemático que liga para as casas pedindo as doações. E aí muita gente agora está dizendo que quem está precisando de ajuda agora sou eu. Eu estou desempregado, eu não tenho como ajudar. E por conta disso, foi uma maneira que a gente achou de manter, né? Fazer a manutenção desses pacientes e não deixar. Porque muitos deles dependem exclusivamente aqui da APC para ter o alimento de cada dia. A associação agora está recebendo o apoio da Maratona da Solidariedade. Uma campanha da NDTV que iniciou no dia 7 de abril. Com oito pontos de arrecadação. Quem quiser ajudar doando alimentos não perecíveis, pode deixar diretamente na sede da associação. Que fica na rua Almirante Barroso. As famílias agradecem. Nós temos um apoio muito grande aqui. Até eu tenho de outras pessoas, de outra cidade, né? Da secretaria, tudo. A gente é muito bem atendido. Aqui a gente dá graça porque eu estou sem trabalhar, né? Estou encostada, sem receber. Então, aqui nós somos muito bem acolhidos. O que a gente recebe aqui ajuda muito. É isso aí. Um abraço, Andréia. Um abraço a toda a equipe. Já estive, era no outro endereço. Agora teve uma mudança ali do local. Mas o trabalho continua o mesmo. E esta parceria que você, que assiste o Balanço Geral, tem aqui com a NDTV Record TV. De doar, de participar, de ir nos locais de doação. Isso, gente, tem beneficiado milhares de pessoas, todos os anos. É um trabalho, como é bom a gente poder também contribuir de uma forma social. E não só na responsabilidade e credibilidade do jornalismo que temos. Que abordamos boas informações. Que temos uma linha editorial sempre buscando a isenção em relação aos assuntos. Mas falando a verdade acima de tudo. E verdade é isso. É ser solidário, é fazer o bem ao próximo. É amar o próximo, contribuir com ele mesmo não o conhecendo. E talvez você esteja agora se perguntando. Está certo, Kaleb, agora eu quero ajudar. Quero contribuir, mas não sei como. Então, você está esperando o quê? Para acessar o ndmais.com.br? O QR Code na tela do IBGE, onde que está? Aqui. Aqui. É isso? Aí você pode acessar, então. Está aqui o QR Code. É só direcionar a câmera do seu celular direto. E vai levar você, então, aos pontos de coleta através do ndmais.com.br.